Vamos dar início hoje à disputa dos bebês da ilha, ok? Vamos pular alguns desafios e colocar no desafio mais importante agora, né? Que é o desafio 3, conquistador, beleza? Vamos saber entre vocês dois quem é o mais chaveiro... Ai meu Deus, pelo jeito parece que às vezes ainda estão bravas comigo desde ontem, né? Parece que elas não se perdoaram. Então vocês vão ter um grande desafio com elas hoje, hein pessoal? Fudeu, fudeu... É, é isso mesmo. Complicou pra você, hein, Dudizinho? Agora você vai ter que ver qual a namoradinha que vocês vão conseguir conquistar aqui na ilha, ok? Então, ai meu Deus do céu, ainda estou tentando correr dela pra ver se ela me esquece, mas pelo jeito está difícil. Eu acho que ela deveria encanar com vocês, né? Não comigo. Eu não tenho nada a ver com isso não. É, vocês têm a ver sim. Bom, então vamos lá. Eu acho que agora ela desencanou. Eu vou ficar com o cavalo e vou saber quem de vocês vai conseguir chavecar melhor elas. Vamos dizer que precisa usar cantadas, precisa fazer gracinha, também precisa perguntar no final se elas beijariam vocês, entendeu? Tá bom. É, então... Falar um beijo de cinema. Falar um beijo de cinema. É, um beijo de cinema, isso mesmo. Eu acho que vai dar certo, né? Com certeza, eu que vou passar a cantar tem que dar certo. Então tá bom, então. Preparados a cantada de vocês hoje? Preparados. Tá lotado aqui, ó. Tá lotado? Eita! Então vamos lá, então. Bora lá. Eu quero saber primeiro, é... Vidotinho. O Vidotinho vai ser o primeiro que vai lá. É o seguinte, qual das três você mais gostou e vai tentar fazer a primeira cantada? Acho que vou fazer com essa aqui, ó, branco. Tá, é a Carol, essa daí. É a Carolzinha, né? Vamos dizer assim. Vai, pode fazer... Não, aqui, essa aqui é mais fofa. Essa daí é a Clarinha. Eu vou fazer na Clarinha, ela é mais fofa. Então vai, então. Pode começar a sua cantada, Vidotinho. O Dud tá vaiando aqui já. Clarinha, quando eu te vi, você foi amor à primeira vista, entendeu? Me apaixonei. Você é mais linda que uma geladeira Brastemp. Duas portas. Ué, geladeira Brastemp, Vidotinho? É, é muito cara. Que fome irá adquirirar. Meu... Vai passar fome, vai passar fome. É, se depender de cantada, Vidotinho, você tá do sal, hein, fi? Entendeu? Calma, eu não terminei ainda. Não gostei, e o próximo? Ih... Vai lá, Dud, vai lá, Dud. Agora é sua vez, hein, cara. Ixi, eu... Vai, vai. Vai, vai. Isso, anotou pelo menos as cantadas, vai. Como é que ela chama? Clarinha. Eu nem lembro. Clarinha? É. Ó, Clarinha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer conhecer o céu? Aham. Responde, filho. Quero. O céu da minha boca. Ah, minha dor do céu. Quero. Quero. É, Vidotinho, pelo jeito parece que tá um a zero pro ursinho, hein. Tá fácil, tá fácil ainda. Ainda tá fácil. Então vai, agora é o Vidotinho, hein. Vai lá na do lado ali. É a cantada do século. Se o Vidotinho fizer o ponto agora, ele empata tudo. E a última que vai decidir é a Carolzinha, hein. Aham, como que essa aqui chama? Essa daí chama Julinha. Julinha? É, Julinha. Então vai. Vai. Julinha. Vou te passar uma cantada. Tinha dois tos assim em cima da mesa. O brigadeiro e o beijinho. Perto da mesa quebrou. O brigadeiro caiu no chão. E o beijinho rola? Rola sim. É, Vidotinho, pelo jeito empatou tudo e agora está na Carol. É o seguinte, vamos fazer o seguinte, vai os dois juntos e aí vocês fazem a cantada um e depois o outro e vamos ver qual ela escolhe, beleza? Tá bom, pode ser. Você começa, eu tô começando. Começa então. Não, eu já comecei na primeira, você começa agora. E aí, Vidotinho? Ah. O que é isso aí na cabeça dela? É um panda. Ô, Carol? Oi? Carol? Oi? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de panda? Quanto o quê? De panda. Clássico. É porque você não me tira da sua cabeça. Eu sou um panda, não sou? Vai lá, Vidotinho. Ele, ele, acho que ele não percebeu que ele é um urso e não é um panda, né? Mas tudo bem. Vamos ver cego, cego. Vai lá, vai lá. A cantada dele, ela não, não falou que foi ruim, mas também não falou que foi boa. Então, vamos ver agora a sua. Vai. Calma, 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 calma que eu tô nervosa. Ela é mais bonita pessoalmente. Vai logo, Vidotinho. Carol? Oi? Se beleza fosse o jogo, você teria de hack. Pelo amor de Deus, o Icingo é mais fofinho. Vem cá, Icingo. Vem cá. É, Vidotinho. Pelo jeito, parece que você perdeu de dois a um. E o bebê Dude foi muito bem nesse desafio, hein? Agora, vamos ter que colocar aqui o nome do Dude. Foi o vencedor aqui do nosso desafio conquistador. Beleza? Amanhã, iremos começar os desafios do primeiro até o sexto em ordem, tá bom? Que vai ser a corrida de cavalo. Então, faz o seguinte, começa a treinar o cavalo de vocês. Começa a treinar muito o cavalo de vocês, pra vocês conseguirem fazer esse desafio. Beleza, Vidotinho? Beleza. Ó, eu só preciso encontrar o meu cavalo agora. E também, é, preciso ver o porquê que a ex-namorada Clara Sereia está fazendo fora da... Eita, já deu pra perceber o que ela está fazendo, né? Está querendo bater nos outros. E é o seguinte, esses cavalos que estão aí, vamos supor que eles já são um da gama da policial, o outro branco é meu, e esse outro aí acho que era um de vocês. Mas o que que acontece? Vocês podem, amanhã, escolher o cavalo desde o zero, beleza? Está tudo certo aí, Vidotinho? Aconteceu, fi? Está tudo certo. Vidotinho, acho que ficou meio pisco depois que perdeu o desafio, hein, Dud? Estou tentando raciocinar que eu perdi para o Dud, está cantando no meu jogo. É, todos aqui dentro, vocês podem tentar. Então, tipo assim, vocês vão pegar maçã e celas e vão tentar conquistar o cavalo de vocês amanhã. Eles vão ter que gostar de vocês e depois vocês vão ter um tempinho para treinar eles para o grande desafio, beleza? Eu espero que vocês consigam fazer isso tudo certo e que seja um belo desafio. Quem que vai ganhar? Dessa vez é o que ganho. Será que o Vidotinho vai empatar tudo ou será que o Dud vai sair na frente com dois pontos já? Não. Não? E dois pontos o quê? Vai fazer um só, deixei ele ganhar esse só para não ficar tão feio. Ah, você deixou ele ganhar. Sim, senhor. Não tinha como você deixar não porque o desafio era de conquistar e você não conseguiu. Então era a escolha das meninas e não sua escolha. Então você não deixou nada não, você perdeu, perdeu feio. Não, é que eu guardei as melhores cantadas, entendeu? Guardou para quê? Ué, para não usar, porque senão eu ia ganhar. Ah, tá, entendi. Você guardou, você usou só as piorezinhas cantadas, deu para perceber. Deu para perceber que eram as piores mesmo. Já o Dud já foi com as melhores cantadas para vencer mesmo, hein, Dud? Parabéns pela vitória, cara. O Dud... Devia ter apelado. É, devia ter apelado mesmo, mas não apelou, então perdeu. E vamos para o próximo desafio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigada.